E agora a gente fala de esporte e solidariedade. É o que proporciona o campeonato de futsal drible do bem que começou neste fim de semana em Itaguatinga. O objetivo final não é a bola na rede, e sim ajudar o próximo. Olha que matéria bacana. A bola rolou na tarde deste domingo no Sesc de Itaguatinga e com direito a golaço em prol da solidariedade. Na arquibancada, as torcidas de cada time estavam bem animadas. 20 equipes formadas por atletas com até 25 anos de idade disputam o campeonato drible do bem, que vai até abril deste ano. Mas antes dos jogos oficiais, os veteranos entraram em campo. O secretário de esportes, Júlio César, fez questão de participar e ele iniciou uma jogada que terminou em um belo gol. Graças a Deus foi 3 a 0 sobre o time de São Paulo. Mas o que vale mesmo é essa energia que a gente está aqui entre os jovens. A FJU faz um grande evento e é tirando os jovens da rua, da marginalidade. É isso que vale. Então estou muito feliz em ter participado. Claro, ter ganho também. Mas o que vale mesmo é a união entre todas as pessoas. Você imagina que centenas de jovens que poderiam, neste momento, neste horário, estar perdidos, sem saber o que fazer, lá na sua comunidade, sem uma atividade, sem nada. Então a gente procura promover eventos como esse para ocupar, para trazer o esporte, levantar autoestima, trazer o equilíbrio emocional e saúde também, né? Porque esporte é saúde. Durante o intervalo das partidas, a dança também fez parte da festa. Mas neste campeonato, o gol é apenas um detalhe. A competição precisa mesmo é de arrecadar cestas básicas para as comunidades carentes. E claro, proporcionar por meio do esporte um momento de lazer. Além disso, os organizadores buscam resgatar a autoestima daqueles que se consideram esquecidos, até mesmo pelos próprios familiares. A gente tem que trazer para os jovens de hoje que eles são fortes, que eles podem vencer também os problemas. Nós não estamos aqui simplesmente por uma atividade física, mas também fazer com que eles entendam que eles têm uma força dentro deles, que eles podem vencer qualquer tipo de problema ou situação que eles possam estar enfrentando. Seja problema dentro de casa, problema no trabalho, ou até mesmo situações dentro da sua própria alma. Tá certo, o esporte é muito bom, é base para muita coisa, né? E começa desde pequeno.